Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Eu sou Neuza Tolentino e você é bem-vindo ao nosso canal. Gente, hoje eu estou iniciando mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o crochê que eu estou fazendo. É uma encomenda, né? E eu vou estar mostrando esse crochê. Na verdade, é uma... São várias peças, né? São várias pecinhas. Vou baixar aqui e vou mostrar. São várias pecinhas que eu estou fazendo. Olha! Isso aqui são puxadores de armário. Olha, gente! É um mimo. Ele é bem... Bem, assim, cheio de detalhes, né? Esse aqui já está pronto, ó. Esse já está pronto. Isso aqui são dos armários. São 23 desse. 23, esse aqui já está pronto, já separadinho. Eu tenho esses ainda pra colocar essas tirinhas, ó. Fazer esse acabamento com linha branca e colocar essas tirinhas. E tenho essas aqui ainda pra terminar. Depois que eu terminar de colocar as tirinhas, aí eu vou colocar as flores, ó. Eu tenho as florzinhas aqui, ó. Não estão completas. Aqui eu deixei essa ponta de linha. Deixei essa ponta de linha aqui pra... Já usar. Pra colocar a pérola. Eu vou colocar uma pérola, ó. Colocar uma pérolazinha. E vou prender aqui, ó. Né? Aí eu já deixo essa ponta de linha pra... Já pra ajudar. Essa aqui eu acabei deixando curta. E além das 23 do armário, tenho essa. Que é um puxador de freezer. Aquele freezer é tipo de bar. Ele fica deitado. E tem esses aqui, ó. Que é pra geladeira, ó. Aquela geladeira que tem aquele puxador bem comprido. São dois. Aí esse aqui vai mais flores. Aí ele... O modelo é todo em volta de ponto baixo branco. Só que a dona falou que não precisava. Porque não vai aparecer pra colocar só a parte de cima. Então, eu vou... Tá colocando... O que eu faço assim, ó. Deixa eu ver. Eu deixei a agulha. Ah, tá lá no outro sofá. Aí eu pego, gente, ó. Eu já deixo uma quantidade de carreirinhas, né? De correntinhas. Eu faço... Tô fazendo 30. 30 correntinhas. Aí eu venho... Tem um que já tá arrematado. Aí eu venho e começo aqui, ó. Começo aqui com ponto... Começo aqui com ponto baixíssimo. Eu prendo aqui. Com ponto baixíssimo. E aí eu começo fazendo ponto baixo. Toda nessa parte superior. Começo fazendo ponto baixo. Aí eu vou fazendo ponto baixo. Todo em volta. Ó. Fazendo acabamentozinho pra ficar esse charminho dele, né? Na verdade, esse puxador é bem maior. Esse puxador de armário. De armário. De geladeira, né? De armário. Do geladeira ser o grande. Saiu mais estreito. Só que como os puxadores do armário dela é bem... Bem pequenininho... Aí tive que reduzir o tamanho. Mas tá ficando bonitinho. Acredito que ela vai gostar. Ó. Pra fazer essa carreirinha aqui, ó. Esse acabamentozinho é rapidinho. Só que acaba demorando. Porque tem os arremates. Arrematar a linha. E... Aí são vários também, né? Mas já tô terminando, gente. Já estou terminando. Aí depois eu vou fazer da... Da geladeira também já fiz. Aí depois eu vou só pregar a florzinha. Todos já estão. Só falta esses... Essas últimas. Aqui eu termino com um ponto baixíssimo também. Aí eu faço correntinha agora. Trinta correntinhas. Só que eu nem contei o que tava falando. Mas eu comparo o tamanho do outro. Aí eu pego... Aí como eu não contei, eu vou aqui, ó. E comparo aqui. Faltam umas duas, três correntinhas. Pronto. Aí eu... Corto a linha. Agora o chatinho é pra esconder essas pontinhas. Se esconder uma pontinha de um, dois, mas esconder de vários, enche as paciências. Terminei. Último. Agora eu vou fazer mais uma florzinha. Pra mostrar como que eu faço a florzinha. Eu torço aqui, ó. Eu começo a correntinha. Faço seis correntinhas. Eu fecho o anel com um ponto baixíssimo. Aí faço uma correntinha. E mais onze pontos baixos, totalizando doze... Doze pontos baixos. Aí eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Eu levanto quatro correntinhas. Aí eu faço aqui, ó. Um ponto baixo, pulando uma... Um ponto baixo de base. Três correntinhas. O primeiro eu coloquei quatro, pra uma servir de ponto baixo. Um, dois, três. Coloco aqui, ó. Aí eu vou fazer toda a volta assim, pulando um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Aí eu fecho aqui no... A primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí eu começo um ponto baixo. Um, dois, três... Quatro pontos altos, mais um ponto baixo no final. Eu começo e termino com um ponto baixo. Aí eu faço isso aí toda a volta. Faço isso em toda a volta da florzinha. Cheguei na última... No último pétala, né? Aqueles formam as pétalas da florzinha. Dois pontos altos, três, quatro. E por último, um ponto baixo. Aí eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu faço uma, duas correntinhas. Aí eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Aí eu começo uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí eu venho aqui, faço um ponto baixo. Em cada pontinho desse. Um, dois, três, quatro. Aí venho aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Aí na próxima pétala, um ponto baixo. Eu vou colocando o ponto baixo aqui, ó. Nesse espacinho onde eu pego as pétalas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E aqui a última eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Coloco na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aí eu começo com um ponto baixo. Já a pétala. Agora, aí eu coloco um ponto baixo, meio ponto alto, mais quatro pontos altos. E por último, meio ponto alto e um ponto baixo. Aí eu vou repetir em todas as correntinhas disso. Três, ponto baixo, meio ponto alto, quatro pontos altos. Três, quatro, meio ponto alto. E por último, um ponto baixo em todas. Eu faço isso. Fazer a última pétala da segunda carreira. E o último ponto baixo. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo. Aí eu faço isso. Corto a linha. Puxo aqui. Agora eu ponho na agulha. Coloco a linha na agulha. Essa agulha. Ela tem um fundinho largo, pessoal. É, agulha de tapeceiro. Eu uso ela... Tem... Que é a fundinha mais larga. Aí eu venho aqui com a linha. Eu vou venho pro centro da rosinha com a linha. Ela fica assim. Aí eu pego uma pétala. Pétala não, uma pérola. Não, eu tenho que puxar a linha pra cima. Puxar pro lado de cá. Aí eu ponho a pérola. Aí eu venho e fixo aqui do outro lado da... No centro da rosinha. Ó. Aí eu vou dar uma reforçada. Passar de novo pela... Pela pérola. Aí eu passo aqui. E... Eu puxo a linha pra baixo. Pra baixo da pérola. Aí eu pego... Um banhão. Deixa eu ver qual lado ficou. Esse lado é o direito. Eu centralizo ele. Aí eu venho aqui no meinho. E começo a pregar a minha florzinha. Aí eu vou pregando em toda a volta da florzinha. Aí eu prendo a agulha no tecido e prendo na florzinha. Aí eu venho em toda a voltinha da flor. Costurando assim. Costuro ela lá em volta todinha da florzinha. Pronto. Aqui o último ladinho. Agora eu vou arrematar. Dar um nozinho aqui, ó. E arrematar o fio. Aí eu ponho aqui, ó. Do lado de cima, a pontinha. Pra não ficar aparecendo. Aí eu venho aqui com a tesoura, ó. Pronto. Tá pronto a nossa... O nosso puxadorzinho, ó. E agora eu tenho três prontos. Falta só vinte. Só vinte pra colocar a florzinha e mais os três grandes. Olha, gente, como ficou da geladeira. Esse é o maior. Esse é o maior. Eu coloquei um pouquinho afastada as florzinhas. Esse é o menorzinho. É o menor, né? Menorzinho não. É o menor da geladeira, da parte de baixo. Esse é o do freezer. Ficou mais delicadinho, porque é menorzinho, né? E esses aqui, ó. Olha quantos. Esses aqui são da... Do armário. Olha o monte. Ó. Já mostrei antes. É bem delicadinho. Um mínimo. Olha. Bem delicadinho. Bem delicadinho. Principalmente a tarde fazendo isso. Já vai dar cinco horas. Mas, olha. É trabalhoso. Porque é muito detalhe. Né? E foi isso, gente. Fiz um videozinho só pra mostrar. Né? Só pra mostrar aqui o meu trabalho de hoje. E... Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho diferente. Olha que mimo, gente. Olha. Né? Vinte e três desse pequenininho. E dois... Um médio e os dois grandes. Aí eu vou... Só agora embalar. E pra amanhã levar, né? Pra mulher. Espero que ela fique contente, né? Gostou? Deixa o seu like. Acione o sininho pra receber as notificações. E você que não é inscrito, se inscreva, gente. Você é bem-vindo no nosso canal. Por hoje é só. Fique com Deus. Um grande beijo.